Olá, começa agora o programa Férias no Dragão, Ceará em Alta. Você vai saber tudo o que está acontecendo aqui na programação cultural do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Vou conversar com os artistas para saber o que eles estão lançando de trabalhos. Tem a mostra de cinema, expectativa retrospectiva e tem também música, teatro, dança e muitas outras atrações. O programa começa agora aqui na TVC. E vamos começar o programa hoje falando sobre a programação de circos que vai acontecer no sábado pela manhã aqui no Poço da Draga, nas redondezas do Centro Dragão do Mar. Vai ter uma programação com um monte de atrações circenses. Eu estou agora com o Sírio Brasil, ele é presidente da Associação de Circos, a APAES. Sírio, tudo bem? São mais de seis atrações de circo, vai ser um dia inteiro de atividades, é isso? Isso, esse projeto Circo de Todas as Artes, a gente está trazendo para o Poço da Draga. Não é a primeira vez, a gente já vem com essa programação todos os anos, a gente vai trazendo, né? E aí é o dia todo de atrações. Pela manhã, a partir de oito da manhã, a gente traz ações de cidadanias. É corte de cabelo, interação, palestras sobre doenças sexualmente transmissíveis. E aí vem a programação com teatro também. Vem o grupo As Dez Graças, de palhaçaria, que é um grupo muito bom de teatro. E aí vem, no período da tarde, a partir de uma hora, as atrações do circo. Seis circos. Seis circos aqui de Fortaleza, do estado do Ceará, trazendo o que há de melhor do circo tradicional, do circo familiar, vamos dizer assim. Com palhaços, trapezistas, malabaristas. O mestre de cultura, Pimenta, que também entrega a programação. E aí, no final de tudo, vem o final, que é o show, que termina a partir das cinco e meia, com o grupo Alfazemas. Que é uma programação fora do comum. Só vendo, só vendo, só vendo, a gente tem que trazer a galera para o Poço da Draga para poder curtir esse momento, esse dia inteiro de atrações. Com a comunidade, a gente interage com a comunidade total. Vem todas as ações de cidadania. Vem muita coisa boa por aí. Não esqueça, dia 14, a partir das nove horas da manhã, aqui no Poço da Draga. Círio, a importância de um evento desse acontecer anualmente em Fortaleza, num evento dentro das férias, é porque a gente está com a cidade cheia de turistas também. Então, a família está com criança em casa. Então, você tem essa oportunidade de trazer as pessoas para a rua de novo, para explorar a nossa... Tanto a cultura do circo, que a gente vê um pouco perdida hoje em dia. Isso. Cara, vamos dizer assim, o circo de pequeno porte, ele tem que ter uma visibilidade maior. E esse projeto, o Circo de Todas as Artes, ele traz isso. A gente mostra o circo, mostra o circense tradicional aqui de Fortaleza, aqui do estado do Ceará. Porque, geralmente, a galera só vê o do sul, que vem de fora. Então, vem ver o circo tradicional, o circo da tua cidade, o circo do teu estado, que isso é importante, valorizar a arte local. Então, o circo da gente é um circo local, o circo da cidade. É importante isso. Porque a valorização do circense em si tem que ser mais valorizada. A arte do circo, das artes, vamos dizer assim, que é a mais nova e a mais antiga. Porque o circo veio ter um reconhecimento de 2006 para cá. Ou seja, dez anos, bem dizer, só de reconhecimento. Então, a gente está andando ainda devagarzinho. Vamos tomar aqui, daqui a pouco, a gente se iguale com as outras artes. Teatro e dança no significado de ter mais visibilidade. E como é que é a formação desses palhaços? Vamos colocar assim, quem é que faz parte desse trabalho que vocês estão promovendo? Tem alguma coisa de formação com essa turma? A gente costuma dizer que o circo é uma verdadeira escola. O circo é uma escola permanente. Então, a gente tem um apoio, sim. O Centro Dragão do Mar promove também formação. O mestre Pimenta também dá alguma orientação. Porque pimenta é tradicional circense. Inclusive, também, meu pai. O bom é isso, que estamos em família. Então, o palhaço do circo mesmo, o palhaço tradicional, aprende já engatinhando. Na lona ali, debaixo da lona. Mas é muito importante a galera também, se quiser fazer um intercâmbio circo com as outras artes, é muito importante. As lonas da gente estão em Fortaleza, vamos dizer assim, de braços abertos para receber a galera que quiserem fazer parte dessa formação circense. Legal, muito bom. Obrigada, Círio. Uma ótima apresentação para vocês. E, mais uma vez, convido o público, convido com a família, com as crianças. Então, não esqueça. Dia 14, sábado agora, no Poço da Draga, a partir das 9 horas da manhã. Programação gratuita. Todo mundo convidado. Vem com a gente, porque vai ser show. No próximo bloco, tem cinema com Vanessa Cavalcante e Pedro Azevedo. Não sai daí. Olá, a gente veio hoje aqui conversar um pouquinho sobre a Mostra Retrospectiva 2016, expectativa 2017, que está rolando no Cinema do Dragão. Eu e o Pedro vamos conversar um pouquinho sobre alguns filmes. Não dá para falar de tudo, porque a gente tem um tempinho curto. Mas vamos falar dos filmes de sábado, os filmes que vocês vão poder assistir amanhã. Então, eu acho que eu destacaria, da retrospectiva, primeiro, o Daniel Blake, que é um filme que conta a história de um trabalhador que se vê numa situação de não poder trabalhar mais, ele tem um problema de saúde, e aí ele tem que enfrentar as burocracias do Estado para conseguir um benefício e seguir a vida. Qualquer coincidência com a situação atual no Brasil, com o desmante da previdência social... Não é mera coincidência. Não é mera coincidência. É um filme que bate muito forte, eu acho, para a gente hoje no Brasil. É mais um melodrama social de Ken Loach. É mais um filme que a gente sabe exatamente o que esperar. E é mais um filme que a gente gosta. É um belo filme. É emocionante, né? Um filme bastante emocionante. Ganhou Palma de Ouro. Palma de Ouro, no Festival de Cannes. Júri presidido por George Miller, diretor de Mad Max. Quem diria que o diretor do Mad Max ia premiar um filme em inglês sobre um aposentado que está travando a batalha burocrática com o Estado. Bizarro, né? Pois é. Mas rolou isso aí. Ele ganhou também outros prêmios. É um filme imperdível, com certeza. Também no sábado vai ter Tangerine, que é um filme americano que conta a história de uma transexual que sai da cadeia e acaba descobrindo que o ex-namorado dela está em relacionamento sério com uma mulher cisgênero. Então, também é um filme todo rodado em celular, né, Pedro? É um filme bem engraçado. Eu acho que é um dos grandes destaques. Ele foi muito bem em 2016, aqui no Cinema do Dragão. E, enfim, claro que a gente tinha que exibir na retrospectiva. Com certeza, imperdível. Da Mostra Expectativa tem o filme Martírio, né, Pedro? Que tu assistiu no Festival de Brasília e trouxe pra cá. Foi. Eu assisti ele em Recife, no Janela Internacional de Cinema. Ele é um documentário de um cara chamado Vansan Carrelli. Ele é do coletivo Vídeo nas Aldeias. Ele já tinha dirigido um documentário chamado Corumbiara, aliás. É um filme incrível. E esse Martírio é um grande épico histórico sobre as lutas de resistência dos Guarani-Caiuá. Vai desde a Guerra do Paraguai até hoje. Mostra todo o processo de genocídio que eles têm sofrido. As lutas políticas. Toda a questão do agronegócio. Vai ter um debate aqui. O Vansan Carrelli mora em Olinda e vai estar aqui em Fortaleza pra debater, com certeza. É um dos melhores filmes brasileiros de 2016. E é um filme imperdível. Sim, vai encerrar a noite, né, de sábado. E é, com certeza, uma... Vai ser um evento bem importante, né? Junto com o filme, junto com o debate. Enfim, exibição única, né, dentro da Mostra. Exibição única. Eu nem sei se esse filme vai chegar a ser distribuído comercialmente. Eu acho que sim, espero que sim. Aliás, é um filme feito todo, financiado pela sociedade civil, através de financiamento coletivo, crowdfunding. E ele, em breve, vai estar disponível na internet também. Por enquanto, ele está percorrendo o circuito de festivais. Então, oportunidade incrível de assistir ele na tela grande no cinema. Bom, então é isso. Essas são as nossas dicas pra Mostra retrospectiva e expectativa que acontece no Dragão. E amanhã a gente se vê com um pouco mais de filmes. Um pouco mais das nossas recomendações de filmes pra domingo. Ok? Tchau, tchau. Estou de volta com o programa Férias no Dragão, Ceará em Alta, aqui na TVC. E recebendo agora a turma do Groovetown. Aqui comigo a Adriana Azevedo, que é o baterista da banda. E o Caio Batista, que é vocalista. Bom, gente, como é que vai ser essa apresentação de vocês aqui no Férias no Dragão? Vocês vão estar lançando um disco, né? Que é o Santo Remédio. Queria que vocês falassem um pouco desse trabalho que parece que consolida 10 anos de carreira. Não é isso? Primeiramente, a gente vai estar... É importante dizer que a gente vai estar reunindo um time, né? Um time dos sonhos. Estou brincando. Das pessoas que passaram pela banda durante esses 10 anos, né? E o disco, a gente resolver fazer o lançamento, Tem a ver também, claro, com a data, mas é uma celebração mesmo. A gente está se reunindo, é um momento importante para a gente, todo mundo reunido. A gente vai estar consolidando também, né? Essas composições que a gente foi apanhando durante esse tempo todo. E vai ser festa. Só gol. Pois é. E Adriano, ao longo desse tempo vocês falaram que vocês lançaram vários trabalhos, né? Trabalhos promocionais, divulgação e tal. E agora sai esse compilado, né? Para consolidar esses 10 anos da banda. Fala um pouquinho do que vocês trouxeram para esse disco, Para o pessoal que está assistindo, poder baixar e acessar o disco online. Sim. Como o Kai falou, a gente reúne, Através desse encontro da galera que passou pela banda, Também essa evolução dos promocionais que a gente fez até agora, Que já há uns 4 ou 5 promocionais, Que aos poucos a gente vem colocando algumas músicas autorais. E nesse álbum primeiro, que pode-se dizer completamente autoral, A gente tem a alegria de contar com a direção artística do Rio do Hora, Que ajudou a gente na produção desse CD, Cuidou de todo direitinho, de todo o nascimento das composições, Os arranjos e as mixagens, né? E os compositores daqui, que são nossos parceiros, nossos amigos, Felipe de Paula, Melquia, José Dinho Velas Boas, Jefferson Portela. Foi gravado aonde? Vai ouro de lá. Vocês gravaram aonde? A gente gravou aqui em Fortaleza, no estúdio Trilha Sonora, Mas foi mixado no Rio, com também um cara bem famoso, bem conhecido, Que é o Fábio Henriquez, que é um cara que também tem prêmios, Caetano, Gilberto Gil, e o próprio Hildo também que participou desse processo. Bacana. Gente, 10 anos de carreira é muito chão, né? Tem muito a comemorar, né? Muitos desafios vencidos, né? Tem, é. Há 10 anos manter uma banda, né? Assim, todo mundo na vibe de amizade e tal, Que vocês vão poder ver no Dragão Sábado, Que são integrantes antigos, que continuam nossos amigos, Nossos colegas parceiros, e que estão lá pra celebrar com a gente. E os atuais, que também estão em atividade, Estamos produzindo e já partindo pra outros shows. Ao mesmo tempo que é uma coisa difícil, né? De manter, por 10 anos, um grupo, um coletivo, Quanto mais do tamanho da Grupo Vital, né? Que é uma banda que, geralmente, A gente tá com 8 pessoas em cima do palco, né? Pois é, isso que eu ia comentar, né? Quem vai pro show vê aquele apanhado de músico, né? E é sempre essa mistura. Mas, por outro lado, se torna fácil, Porque é uma coisa que, É como se a galera não tivesse saído da banda, sabe? Porque a vibe que rola quando a gente vai ensaiar, É como se a gente estivesse se movimentando, saca? É o Diego, que cantou na banda, o Diego Panari, Mas tá desenvolvendo outro projeto com um cara Que já tocou comigo, que já participou com o Adriano, Ou com o Netinho, sabe? É um movimento, é só um recorte de uma cena que tá acontecendo, né? E tal, tanto aqui, quanto daqui pra fora, Quanto daqui pra aqui mesmo. Então, se torna fácil, porque é um encontro da gente mesmo, assim, sabe? Se manter, tá se encontrando, e todo mundo, Por mais que se afaste, assim, durante esses dez anos, A galera não deixa de ser Groovy Town, né? A galera continua sempre. É um movimento, é um movimento. É, uma experiência que marca mesmo, Até porque o lance que você falou também das versões, né? Várias versões que se fizeram de músicas consagradas ao longo do tempo, Imprimindo uma marca, né? Da banda nessa história toda. A Groovy Town, gente, é uma banda, como a gente já falou, Muito conhecida em Fortaleza, né? Dez anos aí de estrada, e vão escolher o Férias no Dragão Pra fazer esse lançamento desse disco, né? São uma das bandas que vão estar lançando trabalho aqui Ao longo dessa programação intensa. E queria que vocês convidassem o público pro show, tá? E dizer o que a galera pode esperar. Cara, é o show da Groovy Town, né? Tu pode esperar tudo que pode rolar. Esquema chovendo, todo mundo tirar a blusa e jogar pra cima, assim. E o povo pode esperar a gente ir alegre em cima do palco, A gente fazendo a nossa celebração, nosso encontro. E vem, cara, porque não é uma coisa só da gente como músico, É uma coisa da gente jogando pra vocês. É a nossa interação, né? Não sei se devo falar nessa ou nessa, né? É a nossa interação, é a nossa vibe, é a nossa expressão, Colocando pra todo mundo se juntar com a gente. Porque a Groovy Town, o movimento não se resume a eu, o Diego, o Gil, A galera do teatro, a galera... Não, se resume a todo mundo que quiser participar. E é isso aí, cara. A gente só faz isso porque tem gente que quer escutar. Enquanto tiver gente que quiser escutar, a gente tá aí. Diego, sábado, às 20 horas, no Afetheatro do Dragão. Que é dia 14. É isso aí, gente. Brigadíssimo. Bom show pra vocês. Tá todo mundo em casa convidado. E também, galera, continua acompanhando ao longo da programação da TVC. Toda essa movimentação em torno de férias no Dragão, o Ceará em alta.